E aí 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 Pessoal estamos aqui na AeroEder E aí Fazer um voo com esses círculos aqui E aí 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 Não tem ninguém, eu vou vir de lá para casa A picha Aconteceu Parece Eu quero cair na cabeça Olha aí O motor está meio desligado, pessoal, vamos ligar agora Vou tentar pôd-la Olha onde está É isso aí, pessoal Acompanha o vídeo aí, vai ficar ótimo esse vídeo Deu um negócio aqui Não há espaço Ah, tá, vou ter que apagar alguma coisa É, vai ficar ótimo